César B... Chava Tеры a luz doce Me... Cadê a luz doce O que... De nada, tá? O que ele vai fazer e pode fazer De nada, era normal Ele vai perder o suficiente ... ... ... ... O que é isso? E aí eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez. E assim, o que foi? Mas a pessoa que vem do prato... O que foi? Não é tão mais rápido. É isso aí? Mas, isso é tão enorme... Mas, o He'scoat, pode ser que se vocês me deixe de desfazer? Bem, não pode ser que você esteja com um pouco necessário? E assim você pode me dar uma situação? Não, não? E assim você... E assim você já está me deixando. Se você não acha que você vai sair, você não acha que você vai sair? Eu não acho isso. O que é isso? Eu não acho que você não percebe que você não percebe que você não conhece. É isso que eu não conheço. É isso que eu acho. É o L-Spring? Acho que tem um lugar em esta cidade. Eu conheço um lugar em esta cidade. Eu não conheço um lugar em casa. Parece que ele não é só um homem. Não há nada de ver, não é? Nessa forma, os meninos estão vendendo uma iluminadora de liga. Está parecendo um encontro. Entendi. Vamos mais para a volta. Se quiser, eu vou por você. Se quiser, eu vou pedir, Terleon. Não vale. Um dia, mas... Eu tenho um prazer entre vocês e não tenho um prazer. Mas... ... 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 Muito bem, senhor. Ele também tem um filho de um filho. ... ... ... ... ... O que é isso? Se você não tiver a chance, você não pode fazer isso. É assim? Você é um homem muito forte. O senhor... Não, não... Eu acho que o cara que você percebeu. Eu me lembro de um cara que eu me lembro. Parece que... Eu me lembro. É verdade. Eu estava falando assim, mas... Eu realmente... E aí, e aí? Lama a gente vai para a Lama Dunn, Roblox, o time is ready to continue. E aí? E aí e vai para cá? o o um 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 Não vai me dar uma olhada Eu sei que vou te dar uma olhada O que é isso? Então, vamos começar! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Obrigado! 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 O que é isso? O que é isso? Não tenho vontade. Qual é a CID? Qual é a CID? Qual é a CID? Ah... Agora vou começar? Obrigado! 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 Obrigada! E aí, vamos começar a começar. Aqui é o nosso site. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu creio. Meveu SEO? Você se sentiu? Você vai noć dispar. Uou? Um? Você vai ser o que é e o final? Teu obrigado. Teu obrigado. Oh ahahahah. Até quê? O que é isso? O que é isso? Não é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado! 3 7 E 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 這邊的防守能力也是蠻差的 利布拉克 感覺好特別 命中注定之人 A 管他的我看到百分百就是全幹你娘偷爆 喔幹好強不愧是未必 喔幹好強 哈哈哈 喔 強い 凡 我 不 我 不 我 不 我 不 E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 O que é isso? 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 Ai, isso é só isso, os três pontos são os queimais Ai, isso é o queimais? Ai . 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 Oh, ah! Segui, você tem um 2g de攻etão! O que é isso? 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 Então eu vou ajudar, então eu vou levar para o outro lado. Então eu vou levar para o outro lado. O que é isso? 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 Eu tenho dois dois vistas. O que é isso? É isso? 2,000块 亏 这个丈夫到底是要怎么剪 Neste 1 v aluminium x2 Vqueu, whereしゃ no lugar?! Vqueu, oi que oi eu não時候?! Vqueu... Vqueu, oi eu eu não configuration, O que é isso? Oh, wow,这个不错 Eh,这么巧,既然人都到了,不如我们来比试一下吧 On to award the opportunity to progress Great announced Yes here you are Thank you Yes Here you are Now to box Hawk with your N septain I'll be ready Thank you Right A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 我看這真的糟糕肥 看幾次笑幾次 欸 這麼巧 你沒有被打過 那樣的星男 牧師 押してまいる 押してまいる ここからが 甲子 趕快 Não! É isso aí? Obrigado. 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 É,搞到了. É,村長,你一定有被打過. 蛤,所以他打完之後不會那個喔? 他比試那邊不會打勾喔? 那是不是有些人一直被我打? 弄得我自己都有點不好意思 我想說打勾就好了,沒關係 五四三,你覺得 三發 這好像有一個什麼東西很難抽掉 差不多時間這樣 嗨! 之後再慢慢回來 回來 跟人家打 我沒有看到岔路可以去 這個耶,史迪爾斯諾 我是不是要先去那個 那個維克塔霍洛 我要先到這個,西西沃爾基聲道 讓我上去 西西沃爾基聲道 那是一道大會 我真的不知道 是一道大會 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 有了 não está não está me parece é e eu aqui eu eu olha agora eu 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 ela eu 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 Você tem alguma coisa que você tem, você tem alguma coisa que você tem. Você tem que realmente não tem muita coisa que você tem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado 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 奇怪 怎麼其他人沒有這種這麼強力的範圍物理攻擊 真的就叫他有 E aí? 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 E aí, E aí 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 Certo, então vamos! Vamos! Resolva-me! ... 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 Então, vamos lá. Ahahahah Acai 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 Sama 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 O que é isso? O que é isso? Há que eu não vou fazer isso aqui 6 Como é que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Como é que é que tem? O que é que é isso? A gente vai fazer isso. Como é que é que é isso? O que é que é isso? IEXO CHI? Wow!砍一千还不会死 E aí Me E aí E aí E aí E aí E aí E aí ah.. ah, právh, join a tour There we go, are there the 2nd. a Bem, 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 bem. E aí tem um né 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 O que? O que? Claro! . . . . O que é isso? 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 A verão. Falei Seja gleich Minha немisse Xi Adiós Pessoa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é um churro. Eu acho que é um churro. O que é isso? Eu vou pegar aqui. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Fiz tetos. Apoio. Apoio. E, apoio, seasoned rosto binary. Apoio. Apoio. WN- My shots. O que é isso? O que é isso? Então, é difícil de ver se o mundo está tudo bem. É claro que você não consegue ver se eu. Desculpe, mas eu queria ver se você está no meu poder. Você está no meu poder. Se você não quiser, você não vai ficar com o seu campeão. Você tem que se sentir o que você está no meu poder. Eu sou o Cécil. Vou fazer com as pessoas de Corossianos. O trabalho da Corossianos? Certo, é que você pode me trabalhar. Você também é um deles, mas... Continua. Eu não sei se dá nada. Então, você quer conversar com Gustavo em Cánessa? Você tem que falar de uma conversa com o seu time? Sim... mas é difícil de ver o seu time de saiyon aqui. Se ele não se encontrar você. Mas isso não é um problema dele. Eu quero dizer o que você quer dizer. Eu sou o que você quer dizer. E você quer dizer que você vai para a sua saiyon. Então, eu acho que o jogo está terminando. Você tem que ser um bom prazer. Você tem que ser um bom prazer. O que é isso? Você tem que ser um bom prazer. Você tem que ser um bom prazer. É isso aí Bom dia! Bem, eu entendi. Eu acho que é para todos nós. Você tem que ter um contrato com o contrato. Você tem o nome? Olberic e Eisenberg. Olberic... Que é? Que é o que é o Vodrigu daquele do Senhor? O que é isso? É uma fantástica que ele tem que se tornou. Vamos lá, Vodrigu. Vamos ver que o primeiro. Descubriu. Com dois jogadores de um cachorro. Ai E E E E E E E E normalized oi oi a só Não é só que eu estou aqui, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Ok, agora eu vou abrir 4 minutos. Eu vou abrir 7 horas. Oh, é isso? É isso, é isso? É isso, é isso? Oh, não é? Eu não acredito, eu não acredito. Vamos ver se eu fico. Porque aqui o ponto de almo é 27 pontos. Tchau, tchau, tchau. Eu vou dar um 3-hão! Eu vou dar um 3-hão! Tá bom! Tchau! Ah! Ah, vai! Ah! Ah! Não é tão importante! Ah! 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 Quando eu treco de permite o que eu fiz a ordem aí você pode fazer o que vai ser muito mais E aí 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 O que é o que é o que eu acho que eu acho que é? E o que eu acho que é a melhorar Mas eu acho que é isso Meio é isso Obrigado por vocês Tchau